8 horas e 19 minutos. Repita. 8 e 19. Um levantamento que foi feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves mostra que cerca de 10 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza no Brasil no último ano. Repórter Camila Iones traz os detalhes, o que indica essa pesquisa, Camila? Oi, Tiago. Mais uma vez, bom dia pra você, pra Adriana, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, essa pesquisa traz aí alguns números, né, baseados em números que foram divulgados pelo IBGE apontando essa redução da pobreza, mas a gente sabe que a situação ainda é alarmante no país. Os estados, Tiago, que tiveram uma maior redução da pobreza foram os estados de Roraima e de Sergipe, mas ainda assim possuem níveis elevados, viu, de cerca de 45%. O estado do Maranhão também teve uma redução nos índices, mas continua aí com uma unidade federativa com os piores indicadores com relação à pobreza no país. Um em cada seis maranhenses ainda vive na pobreza aqui no Brasil. De uma forma geral, Tiago, a taxa brasileira teve uma redução entre 2021 e 2022, saindo de 38,2% e passando para 33%. Mas ainda é alarmante toda essa situação. Apesar de ter voltado para o mar de 2020, a gente ainda tem mais de 70 milhões de brasileiros na linha da pobreza, o que significa que são mais de 70 milhões de pessoas vivendo com uma renda mensal de R$ 665,00. A gente sabe que esse valor de R$ 665,00 é um valor muito pequeno, ainda é muito pouco. Mas a gente, é fato que a gente teve essa melhora de 10 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza e de acordo com o levantamento, Tiago, esse índice foi possível justamente em função da melhora do mercado de trabalho e também do incremento do Auxílio Brasil no ano passado.